Por favor, nunca mais, meu amor, nunca mais vai embora Você sai, dá uma louça, acalmada, noite calma e a chuva Fico aqui, sem comer, sem sair, meio em quando, vivo em quando Esperando ao pé do telefone, que você me chame Fico aqui, sem comer, sem comer Vivo em quando, vivo em quando, vivo em quando De manhã sua causa parece que salva Sua glória se assumia com medo Sem comer, sem comer, sem comer, sem comer Sem comer, sem comer, nunca mais, meu amor, nunca mais vai embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL